Olha só, gente, atenção você que busca oportunidade para trabalhar no setor industrial, tá, gente? O Senai está com matrículas abertas para o ano letivo de 2023 e mais de 80% dos alunos, ao concluírem os cursos, saem empregados. Tem muitas oportunidades, vários cursos para quem pretende entrar no setor industrial, no mercado de trabalho nesta área. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Então, frequentemente nós anunciamos vagas de emprego para vários setores e o mercado sempre pede a mão de obra qualificada. Bom, estou aqui na escola do Senai justamente para falar dessas oportunidades de cursos profissionalizantes e, claro, também de cursos de qualificação. E eu converso agora com o gerente de negócios e gestão aqui do Senai, Rodrigo Baços. Rodrigo, a demanda pelo profissional hoje em dia é muito grande. A pessoa tem que se preparar, tem que se qualificar e, principalmente, buscar uma profissão técnica. Sim, hoje nós estamos passando pelo Estado um momento de pleno emprego. As pessoas devem se capacitar, devem se preparar, pois as empresas têm muitas oportunidades. O que falta é mão de obra qualificada. E o Senai vem aí com todo o seu complexo de educação dentro do Estado, proporcionando essa qualificação. Hoje, em Três Lagoas, nós atendemos todas as indústrias da região, desde Florestal. Então, nós temos toda a gama aí de automação, mecânica, técnico e administração, segurança do trabalho, onde a gente atende toda a demanda industrial. Então, o Senai está com matrículas abertas para os cursos técnicos e, durante todo o ano, nós ofertamos aí alguns cursos de qualificação também, que são cursos mais básicos, mais rápidos, mas também agregam valor ao currículo de quem quer entrar para o mercado de trabalho. Que cursos técnicos são esses que já começam a partir de fevereiro? Nós temos oferta dos cursos de mecânica, automação industrial, eletrotécnica, química, celulose e papel, florestas. Então, são vários cursos aí que englobam toda a indústria e também a área florestal. Então, os jovens, as pessoas que estão no ensino médio, cursando o ensino médio ou finalizaram o ensino médio, podem entrar e fazer um curso técnico aqui no Senai. Como é que eu faço para me inscrever um curso desse técnico ou até mesmo um curso de qualificação? É, procure a nossa secretaria aqui no Senai, das 7 da manhã até as 11 e das 13 às 17 horas. Então, trazendo os documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de escolaridade e a gente faz a matrícula aqui. Lembrando que para as empresas contribuintes, trabalhadores das empresas, das indústrias contribuintes, tem alguns descontos aqui com a gente também. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouco aí dessa demanda. Você falou das indústrias que são parceiras aqui do Senai. Esses jovens, até mesmo as pessoas que fazem o curso de qualificação, o técnico, eles já têm um emprego garantido, já saem daqui já conseguindo já um trabalho? Hoje nós temos uma média de mais de 80% dos nossos alunos, eles são contratados pela indústria. Então, a gente tem uma parceria muito forte com a indústria, onde a indústria está aqui dentro do Senai, auxiliando na nossa formação. Então, nós estamos realmente preparando para atender essa demanda industrial. Então, assim, eu tenho palestras com o pessoal de dentro da indústria. A gente traz essa vivência prática da indústria para que ele saia daqui melhor preparado. Então, assim, o nosso foco realmente, o Senai é mão na massa. Então, o nosso foco é realmente preparar para que a indústria possa absorver o mais rápido possível. Só para a gente ressaltar o endereço do Senai para as pessoas interessadas comparecerem aqui, fazer tanto a matrícula e também algumas dúvidas. É aqui na rua José Amilcar, Congro Bastos, 1313. O Senai é bem conhecido aqui em Três Lagoas, todo mundo sabe onde é. Então, das 7 da manhã até as 17 horas, nós estamos fazendo matrícula. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Então, está aí uma oportunidade para você, jovem, que quer ingressar no mercado de trabalho e também para as pessoas que buscam qualificação procurar o Senai de Três Lagoas. Volto aos estúdios.